Bom dia, te dizeram. Bom dia, família. Bom dia, amigos. E aí, galera. Então, mais uma vez aqui nessa praia de Cumbuco, tá? Depois de ter feito aquele passeio que vocês viram. É, vocês viram esse passeio maravilhoso que a gente fez de buggy, né? Ontem. Hoje já estamos em um outro dia. E agora nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho da beira da praia e do que tem por aqui. O nosso ponto de apoio ficou ali atrás, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Lá onde tá aqueles ônibus lá é o nosso ponto de apoio. Depois eu vou mostrar pra vocês o que tem lá. Então, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Hum, tem cheirinho de comida. Hum! Hum, tem cheirinho bom. Vamos ver o que tem aqui. Olha que legal. Lá tem uma estátua de pescador. Vamos até ali pra ver. Vamos por aqui pra ver. Então, são vários tipo restaurantes, lojinhas. Aqui tem umas lojinhas, ó. Ó. Vamos dar uma olhada ali nos boné. Olha o pescador. Pescador. Depois de olhar os artesanatos, apreciar os artesanatos, vamos dar mais uma voltinha aqui. Por enquanto, a gente não comprou nada. Só olhamos. As lembrancinhas, né. Tá bom o preço aqui, gente. Ali tem mais uma lojinha, ó. Tá fechada. Esse tipo de loja. Aqui, ó. Ó, gente. Aqui tem os banheiros, ó. Esse tipo de loja deve ter o snorke. E aqui tem um barzinho, ó. E ali tem eu amo cumbuco, ó. Aqui, ó. Eu amo cumbuco. Então, gente, assim, ó. Consumindo alguma coisa aqui dá pra tomar banho de piscina ali. Olha que legal. E agora, então, a beira da praia pra vocês. Gente, aqui em Cumbuco o mar é bem agitado, tá. Não é um mar calmo que nem a gente tava passando. É um bar bem, bem agitado. O pessoal faz aqueles voos lá, com paraglider lá, ó. Olha os barquinhos aqui na frente. Fazem passeio de barco e tudo. Mas eu acho muito agitado o mar. Lá aqui tem uma plataforma. E aqui não tem, ó. Nós estamos na maré zero, zero. Pode ver que ela não tem o recuo. Ela diminui a maré. Ela baixa, né. Mas não tanto. Que nem as outras praias que aparecem os corais, né. E formam as piscinas naturais. Aqui não formam. Dizem que o pessoal que gosta de praticar esporte. Ela é maravilhosa pra surf, pra paraglider, como eu falei, né. Então tá aí, gente. A praia de Kumbu para vocês. Estamos apresentando essa praia. Um bom ponto de apoio, né, amor. Um bom ponto de apoio com luz e com água. O ponto de apoio aqui fica no terminal dos ônibus, né. E alguns metros, cem metros da praia, tá. E tem esse local aqui pra usufruir, né. Consumindo aqui. Pode usar piscina. Piscina na beira da praia também, tá. Tem passeio de buco, passeio de quadriciclo. Tem várias coisas pra se fazer nessa praia aqui. O passeio de buco foi maravilhoso. Tá aí então pra vocês. Depois eu mostro. Muito turística. Muito turística. Muito turística. Cumbu, o Ceará. A gente ficou sabendo que tem vários estrangeiros que moram aqui. Construíram suas casas aqui. E a Nibug tava nos mostrando várias casas de estrangeiros aqui. Então tá, gente. É isso aí. Depois eu mostro o nosso ponto de apoio lá. Mais uma dica de turismo de viagem com o Márcio e Daniela. E cadê o Márcio? Que que é isso aqui, amor? Que que é isso? Que que é isso aqui? É? Olha onde o amor está sentado, usufruindo do espaço. Sentadinho. Olha que delícia. Estamos aí, gente. E olha só a natureza. Beleza. E é forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Lá é de Cumbuco, galera Olha aí, ó Aqui é um clube Com piscina, bem à beira-mar Show, né? E a Dani tá ali, tomando banho De piscina Vida boa, hein? Olha aí, agora é a vez do mar Tomar um banho de piscina Nesse lugar lindo, maravilhoso Olha aí, ó Agora vamos bater uma foto Show, hein? Tá boa, né, amor? Estamos de luxo Estamos de luxo Resort Estamos de resort Na beira do mar Lá tá o mar, ó Cumbuco Cumbuco, gente Cinará Cinará Então tá aí, gente, ó Pra mostrar pra vocês Nós estamos a alguns metros ali, ó Da praia E aqui é o ponto de apoio Para a motorhome, tá, gente? Tem água, tem luz E aqui fica o terminal dos ônibus Que faz Tem um ônibus que vai É a Fortaleza Se não quiser entrar em Fortaleza Pode ir de ônibus Tem o Mercadão lá em Fortaleza O ônibus leva até Fortaleza Pode ir lá Passar o dia no Mercadão Conhecer Fortaleza E voltar de ônibus pra cá Tá? E tem também o ônibus que é gratuito Né? Olha, a Bora de Graça Que faz Cumbuco Faz todas as outras praias aqui Que é do lado Que é Esqueci Ó, a Bora de Graça Calcária 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 Tá? Então vai fazer as praias Tem Trairi também Passa por Trairi Calcária Passa por várias praiazinhas Então Tem o Bora de Graça E o que vai E o que vai a Fortaleza Também É bem pouquinho o valor do ônibus Tá? Então E aqui estamos nós Aqui tá O pessoal acampado Uh-uh A gente podia ir lá no Mercadinho, né? Ou não? É? Então nem vamos aqui E aqui, ó O pessoal aqui acampado Olha A turma acampada Lá tem um troller Com barraca Também lá, ó Ali em cima Ficam os bugueiros Né? E, ó O trollerzinho de barraca Já tá há um bom tempo aí Tem motinho aqui também Tem outro motorrom Aqui é nossos amigos, ó E aqui estamos nós Aqui tinha mais dois ou três aqui Aqui também Lá de Santa Catarina Praia do Rosa E aqui tinha mais E já foram embora hoje de manhã Tá? Então tem lugar Nós estávamos lotados No final de semana Agora tem lugar Tá, gente? Então fica aí pra vocês A dica de viagem e turismo Ponto de apoio Para a motovom Aqui em Cumbuco Tá, gente? Jóia? Vamos despedindo então De Cumbuco E vamos agora Para o nosso próximo destino Vamos mostrar A nossa próxima prainha Qual é, amor? É pra frente É pra onde é, amor? Pra frente Pra lá Pra gente, pra lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.